Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou resolver esses exercícios aqui, questão A, B, C e D, aplicando essa propriedade aqui lá da radiciação e aplicando essa propriedade aqui da potenciação, beleza? Beleza? Aplicando as propriedades raiz enésima de a elevada a m, que é igual a a elevada a m dividido por n e a elevada a m elevada a n, que é igual a a elevada a m vezes n. Resolva as atividades a seguir. Beleza? Então, eu vou pegar aqui essa letra A, 1,44 elevada a 0,5. Qual o primeiro passo? Transformar esse número decimal aqui em uma fração. Então, eu vou pegar assim, ó, 144, pego o número todo sem a vírgula e vou dividir. Mas dividir por quem? Coloco 1, sempre, pessoal, e aqui duas casas depois da vírgula, você acrescenta 2,0. Isso tudo está elevado a 0,5. Aí, o 0,5, transformando em uma fração, vai ser 5 dividido por 10, ó. Uma casa depois da vírgula, um zero. Eu simplifico esse 5 aqui por 5, esse 10 por 5, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2. Então, ficou assim, ó, 144 centésima aqui elevada a 1,5. Agora, eu vou pensar nessa propriedade aqui, ó, nessa, essa daqui, ó. Ela está escrita desse jeito aqui, ó. Eu vou voltar lá para dentro da raiz. Então, você vai fazer o seguinte, ó, apagar melhor aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vou colocar o radical, 144 sobre 100. Por quê? Não entendi, professor. Porque é o seguinte, ó, o expoente do 144 centésima aqui, ó, é 1, ó. E aqui é raiz quadrada, não precisa ficar colocando esse 2. Então, olha bem, ó, esse 1 aqui, ó, vem para cima aqui e o 2, que é o índice, vem para baixo, seguindo essa propriedade. Beleza? Vou apagar aqui, ó, que não precisa ficar escrevendo isso, só estou justificando. Beleza? Agora, você vai fazer o seguinte, a raiz quadrada de 144, pessoal, é 12. Por quê? Porque 12 vezes 12 dá 144. Então, eu coloco 12 aqui. A raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 dá 100. Então, ficou 12 décimos. Se eu dividir 12 por 10, vai dar 1,2. Então, essa é a resposta. Posso deixar na fração? Pode. Posso simplificar a fração aqui? Pode, tranquilamente. Agora, aqui, pessoal, a letra B. Vou colocar a letra B aqui, ó. Tá assim, ó, 0,09 elevado a 0,5. Mesma coisa, eu vou transformar o 0,09 em uma fração. Então, eu pego o 9 aqui, vou colocar o 1. Aqui, duas casos, ó, 1, 2. Então, 2, 0. Elevado a 0,05. A gente já viu aqui que 0,05 é 1,5. Agora, colocando dentro da raiz aqui, ó, vai ficar 9 centésimo, né, pessoal? Agora, sim, ó, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 100 é 10. 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Dividindo aqui, 3 por 10, 0,3. Beleza? Vamos fazer agora a letra C. A letra C, pessoal, já é essa outra propriedade aqui, ó. Só vou apagar aqui. Pessoal, enquanto eu apago, vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. O like é importante, pessoal, para o crescimento aqui do canal. Se você que não é inscrito puder se inscrever, eu agradeço. Beleza? Letra C, aqui, ó. Letra C fala assim, ó, 125 elevado a 1 terço. Olha só, pessoal, 125 elevado a 1 terço. Aqui, ó, 125 elevado a 1 terço. Agora, eu vou pensar nessa propriedade aqui. Essa propriedade, pessoal, ela chama potência de potência. Você multiplica os expoentes. Só que antes de fazer isso, eu vou decompor esse 125 em fatores primos, ó. Eu vou pegar aqui, vou pegar aqui por 5, porque esse número termina em 5. Então, todo número que termina em 5 é divisível por 5, ó. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Então, vai dar assim, ó, 5 elevado a 3. Tudo isso elevado a 1 terço. Agora, olha para essa propriedade aqui, ó. É só multiplicar. Vou conservar a base e vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 1 terço. Isso vai ficar 5 elevado, ó. Posso cancelar esse 3 com esse 3, porque aqui é multiplicação, né, ó. 3 por 3, sobrou 1 ali, ó. 5 elevado a 1, que vai dar 5. Beleza, pessoal? Letra D de dado agora, para encerrar o vídeo. Letra D. Fica comigo aí até o final. 81 elevado a 0,75. Eu vou escrever assim, ó. 81, olha o que eu vou fazer. Elevado 0,75. Vou transformar em uma fração. É 75. Vou colocar o 1 aqui. Aqui eu vou acrescentar 1, 2, 0. Então, 2, 0. 75 por 100. Agora aqui, pessoal, vou simplificar esse 75 centésimo aqui, ó. Eu posso dividir direto por 25, mas se você não enxergou isso, divide aqui por 5. Divide aqui por 5. Suponha que você não enxergou por 25. Aí você vai, 75 dividido por 5. Arma a continha. Ó, vai dar 1 vezes 5, 5. Para 7, 2. Abaixa o 5. Dá 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Dá 15. 100 dividido por 5, que dá 20. Ainda dá para simplificar aqui por 5, ó. Aqui por 5. 15 por 5 dá 3. 25 por 5 dá 4. Agora não dá mais. Então, 75 por 100 eu vou reescrever como sendo 3 quartos. Se você quiser dividir tudo por 25, divide. Beleza. Então, eu vou reescrevê-la aqui, ó. Vai ficar assim. 81. Já vou mexer nesse 81. 81 elevado a 3 quartos. Agora, para eu deixar no formato da propriedade ali, eu preciso mexer no 81, ó. O 81 eu vou decompor em fatores primos aqui, ó. 81, eu vou dividir aqui por 3, que dá 27. Vou dividir por 3, que dá 9. Vou dividir por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1, ó. 81 por 3, 27. 27 por 3, dá 9. 9 por 3, dá 3. 3 por 3, dá 1. Então, 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4, beleza? Então, no lugar do 81, eu vou colocar aqui 3 elevado a 4, tudo isso elevado a 3 quartos. Agora, eu aplico, pessoal, essa propriedade ali, ó. Vou multiplicar os expoentes, ó. Vai ficar assim, 3 elevado a 4 vezes 3 quartos, ó. Esse 4, com esse 4, pode cancelar, porque aqui é uma multiplicação. Aí, sobrou esse 3 aqui, elevado àquele 3 ali. E 3 elevado a 3, pessoal, passar para cá, é 3 vezes 3, vezes 3. 3, vezes 3, 9, 9, vezes 3, 27. Pessoal, é isso daí. Vou encerrar o vídeo aqui. Se você gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal. Beleza? Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!